Saca só o que que eu tô enxergando aqui ó, tem um grupo de leões ali tomando água e pelo que parece só são 3 né, mas na verdade são 10, eles subiram ali a maioria, vou tentar dar a volta aqui ó, eles estão tomando água, vamos correr, de repente a gente encontra alguma hiena por aqui, já que eu estou com uma hiena filhote, e talvez até eles não queiram me caçar porque eu sou um filhotinho, não sou um problema para eles. Ó, passou correndo ali, peraí eu vou dar a volta, será que dá para subir nessa pedra? Vamos ver, opa, ih rapaz eu caí, essa não, eu tô com medo agora galera, é aqui tá meio alto, vou dar a volta ó, tem dois ali tomando água, vou subir por aqui, vou ficar só escondido, tá passando outro e outro, olha só, não me viram, ainda bem. Caraca, olha ali, tá cheio de carcaça, eu vou descer aqui novamente, calma aí, sério, eu acho que não me viram, não, não viram, peraí, vamos lá, eu tô muito na maciota aqui, sério, pronto. Agora não tem escapatória, tô aqui galera, consegui sair e agora eu estou em um ambiente mais avantajado para mim, tô vendo daqui três leoas, será que eles vão cruzar aqui ó, eu acho que eles estão vindo para cá, deve ter um ninho atrás dessas pedras aqui, sei lá, dessa montanha, então é complicado eu dar a volta, eu poderia voltar, mas eu quero adrenalina, vamos ver se a gente consegue passar por aqui sem ser percebido. Uma dádiva dos ninjas. Tem o oásis ali, o que é muito bom para falar a verdade, poderíamos saciar a nossa sede, nos alimentar, e eu acho que tá livre agora para correr. Opa, peraí que eu acho que o leão, será que o leão vai subir ali? Não, voltou, ok, vamos correr agora, vambora, passar exatamente no ninho aqui dos leões, ó a adrenalina, se chegar um correndo ali já era para mim, vambora, era por aqui, será que é embaixo dessa árvore? Vamos ver, e eles nem me notaram, é stealth galera, ninja. Pronto, ó, tem uma carcaça aqui ó, caraca, viu? Caraca, muito bom, excelente, agora a gente pode saciar a nossa fome, caraca, perfeito galera, furtando o alimento dos leões. Que isso, você tá muito brabo mesmo, hein cara? E agora a gente dá no pé, 100% já? Já, 100%, vambora. Caraca velho, eu furtei a comida dos leões velho, na cara deles, muito bom. Eu só tenho que descansar aqui levemente para poder sair correndo o mais rápido possível, como agora, e me afastar daqueles leões que eles podem voltar a qualquer momento. Não que eu esteja com medo, mas vou deixar eles viverem por um tempo. Nem é porque eu sou filhote, né, mas ok. Ah tá. Eu acabei de encontrar aqui uma carcaça excelente, já tô chegando aqui a toda velocidade, porque não dá para desperdiçar. Ah, olha só, é uma zebra. Vamos comer aqui. Se bem que eu já tô alimentado, né? Então, eu acho que a gente não vai precisar tanto assim. Mas é muito bom a gente encontrar essa zebra, porque se a gente não encontrar mais nada em volta aqui para caçar, até porque caçar elefante, caçar zebra, caçar gnu, caçar leão, é meio difícil para nós. Então, dá para se contentar aqui com umas carcacitas. Ele tem um riozinho aqui, então é excelente. Caraca, olha a altura que eu caí, velho. Alto sparkura aqui. Vamos chegar agora, tomar uma água, se limpar um pouco. Aí, excelente. E voltamos para lá agora. Excelente. Acabei de encontrar aqui uma outra carcaça e essa já é maior. Com certeza é de elefante ou mamute. Caraca, olha o tamanho do elefante, velho. Eita, nossa. E lá tá a nossa carcaça que eu acabei de ver, né? Ali a sinalização da fumaça. Na verdade, do cheiro, do odor da carcaça. Vamos comer essa aqui. Aí, ó, pronto. Tô comendo tudo que é carcaça. Tô provando os sabores, né? E eu dei uma voltinha aqui e, infelizmente, não encontrei ninguém. Então, talvez, estejamos sozinhos por aqui. O que, por um lado, é bom e, por outro, é ruim, né? Ruim porque daí a gente não tem chance de encontrar uma família de hienas. E o bom é que a gente não vai ser atacado por qualquer coisa. Porque qualquer coisa ataca a gente. Qualquer coisa consegue vencer, porque a gente não é tão forte. Tá, eu acho que eu vou, de repente, me alimentar um pouco mais. E aí, a gente segue explorando. Vou viver uma vida nômade. Acabou de amanhecer, como vocês podem ver. E acabei de encontrar uma família de hienas. Eles acabaram me adotando aqui. Olha que maravilha. E a gente está perto daquela família de leões. Eles estão, eu acho, que nessa direção aqui. Eu tive que retornar, porque eu queria encontrar essa família aqui perdida das hienas. Para me integrar a eles. Então, agora a gente até está um pouquinho maior. Um pouco mais poderosos. E vamos tentar sobreviver agora de uma maneira muito melhor. Já que a gente tem mais duas hienas para nos proteger. Eu acho que a família de leão está ali mesmo ainda. Será? Já faz um tempinho, galera. Eles podem ter saído dali, na verdade. Eu acho que eles decidiram dar uma olhada aqui no oasis. Por que aquela família de leões podem, sim, ter ido embora. Então, uma grande possibilidade para nós ficar mais ou menos nessa região. Até para tentar caçar alguma coisa. Ou verificar se tem carcaça. Eu estou indo na cautela aqui. Eles também estão. Como vocês lembram, eles estavam mais ou menos nessa região aqui. Então, vai ser complicado. Se a gente tiver que correr loucamente, é bom que a gente esteja descansado. Olha, eles estão indo. Eu estou atrás. Agora, a gente vai ter que ficar em silêncio. Foi por aqui. Aqui era, basicamente, a casa deles. E aí, eles ficavam no oasis logo aqui. Estou chegando aqui. Vamos ver. E foram embora. Foram embora, galera. Agora, realmente, não estão mais aqui. Olha só. Ih, maravilha. Eles estavam aqui, exatamente. Só que não estão mais. Ok, né? Aí, safe. Beleza. Muito bom. Vamos sentar agora. Vamos descansar. E aí, a gente toma água ali embaixo. Na verdade, eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Aproveitar que o pessoal está indo também. Dar uma corridinha. Aí, ó. Desci. Vambora. Aê! Muito bom. Chegando aqui agora, tomamos água. Já ficamos observando ao redor. E eles foram embora, realmente. Vou atravessar aqui para o outro lado. Vamos deitar. Porque, como tem essa ilha, qualquer coisa a gente se esconde no meio do mato dela. O que vai dar muita defesa para a gente, mas já é algo. Três dias depois... Acabamos de chegar naquele território que eu estava anteriormente. Só que, dessa vez, tem uma família de leões. Vamos verificar. Eu vi um, pelo menos. Pode ser que, na verdade, só tenha um leão. E não seja exatamente aquela família, né? Eita nossa, caí aqui. Acabei de enxergar. Olha lá, ó. Eu falei? Vamos chegar ali. Eu acho que é só um, na verdade. Olha! Hum, que interessante. Está bem aqui, ó. Caraca, é uma onça. O que é aquilo? Na verdade, são dois, três... Ih, rapaz. É uma galera. Vou comer a carcaça deles aqui, ó. Vamos nos apoderar. Ó, mostrando intimidação aqui para os leões. Eu acho que eles estão dormindo. Legal que eu estou incomodando aqui. Na verdade, eles não estão nem aí para a gente. Estão deitados ali e fica por isso mesmo. Nosso brother está aqui, ó. Mandei amizade para ele, para alertar, né? Que os leões estão aqui. Ó, se levantou um ali, ó. O cara nem viu ainda. Mandar amizade. Ó, parece que eles estão tranquilos. Agora ele viu. Olha, só é uma onça. Ih, desceu. Caiu aqui, ó. Ah, levou... O cara... Não! Nossa, velho! Corre, corre, corre. Vamos embora, vamos embora, vamos lá. Corre, corre, corre. O que é que o cara foi furtar a carcaça, velho? O que é que o cara... Nossa, corre, corre. Aí, escapei. Acho que eu escapei. Beleza. Vambora. Não! Não escapei! O que que o cara... Eu estava formando uma amizade com eles, velho. Caraca, eu estava interagindo com eles ali, criando um laço. E o cara foi lá e furtou a carcaça na frente deles. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fuuui. Lembrando que a gente tem o site oficial do canal e, também, caso você queira ser membro oficial, está aí na descrição. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto